E aí rapaziada tava ali em casa e meu amigo ligou aqui para mim Zé Mario vem aqui para tu ver que o negócio da minha moto minha moto não tá pegando mais aí como a gente já tem uma experiência de como funciona o negócio eu tô de par a quando ele tava na partida mandava energia para o relé e do relé mandava para o motor de partida só que o motor de partida tava colado aí o segredo é você dar uma pancada no motor de partida MT-R3 dá uma pancada no motor de partida depois você vem aqui na chave opa aí acabou o problema rapaziada mas só que isso aí é um aviso que as escovinhas do motor de partida já tá um ruim viu quando acontecer isso não espere o motor de partida acabar de vez não procuro trocar o quanto antes e é isso aí tamo junto